Já faz um tempo que eu jogo Blocks Fruits, mas eu fiquei de fora por muito tempo Então eu resolvi jogar esse jogo por 100 dias e ver o quão forte eu consigo ficar E aí, você acha que vai dar certo? Confira o vídeo e desculpa E hoje se iniciam nossos 100 dias aqui no Blocks Fruits, cara Vão ser 100 dias que eu espero aproveitar o máximo que eu puder desse jogo Eu quero chegar... eu quero ficar muito forte, cara Eu quero zerar esse game, pegar todos os itens que eu puder pegar E chegar no level máximo, pegar todas as frutas Então eu acho que vai ser da hora, vai ser uma jornada da hora E é legal que nessa conta aqui, logo quando eu entrei, eu já comecei com Skypiea, cara O que é muito bom, porque normalmente é muito difícil começar com uma raça assim logo de cara, né? Então eu tô muito feliz com isso Eu já dei uma upada porque eu tava jogando aqui nessa conta Mas foi tudo em um dia, então isso daqui conta como dia 1 Vai ser nosso primeiro dia aqui nesse jogo Então vamos lá que eu tenho uma longa jornada pela frente Pelo menos eu já passei as primeiras ilhas, né? Então agora eu vou ter que ir com esse meu barco super lento Até meu próximo destino Cheguei na ilha do Bug e simplesmente eu esqueci de gravar, cara Mas tudo bem, não tem problema não Enfim, de qualquer forma, eu já terminei essa primeira missão aqui Foi meio chatinho, mas tá tranquilo Agora é só, só sucesso E aí, mano? Vocês já, vocês acham que vocês são quem? Vem cá, vem cá Enfim, eu não vou perder tempo aqui com eles Opa, baúzinho já reapareceu Assim que eu gosto Será se o de ouro tá aqui? Aí, boa É bom ficar sempre de olho nesses baús Que no começo é bom pegar bastante dinheiro Mas agora a gente já precisa pegar a segunda missão O que vai ser um pouquinho mais difícil Mas já, já a gente chega no Boss O que já é uma felicidade Então vem cá, amigo Vou te juntar com os seus outros amigos Me siga Cadê eles? Tem um aqui Opa Isso, vem aqui comigo Deixa eu pegar esse baú aqui também Ah, velho, eu não tô conseguindo juntar eles É sério que eu vou ter que enfrentar um por um? Mas também eu fiz o outro da volta Ô, amigão Não me esquece, não Eita Tá brabo Bichão tá brabo Aqui Isso, agora vai ficar mais tranquilo Agora é só ficar desviando deles e sentando a porrada, velho É o que sobra pra gente Só desviar e sentar a porrada A falta que eu sinto de ter um guepo, velho Pra poder pular mais alto É gritante Nem teleporte eu posso usar Não que eu use muito isso Na verdade, nem haki eu tenho, mano Eu não tenho nada Eu tô todo ferrado aqui Mas sendo bem sincero com vocês Começar do zero dá uma sensaçãozinha boa Vocês que já tiveram, tipo, uma conta upada E começaram uma conta do zero Vocês não sentem meio que uma nostalgiazinha De passar por todas as ilhas desde o começo E... o que rolou? Eu peguei um... Eu tô derrotando errado Ok, minha memória tá meio ruim Mas lembrei que são esses aqui Tá tranquilo Agora sim Como eu ia falando Não dá uma nostalgiazinha Assim, vocês De... De pegar, assim, de volta Uma conta Desde o começo Passar por todas as ilhas Eu acho isso mó da hora, cara Ver o quanto o jogo evoluiu Porque as ilhas do primeiro mundo Elas são, tipo, bem simples E as do terceiro mundo São, tipo, umas ilhas imensas Tem arquipélagos e tal Várias coisas Eu acho isso muito da hora Eu vou tentar juntar mais esse daqui Pra poder ir dando dano em vários Opa, amigão Qual foi? Qual foi? E aí? Vai ficar nessa mesmo? Mas eu também tô sentindo Bastante falta de estamina Viu, cara? Eu dou, tipo, dois dashzinho E já acaba a estamina Meu Deus Eu normalmente só me locomovo com dash, cara Eu só uso dash É meu único meio de locomoção Aqui eu mal posso dar dash Minha energia fica sempre lá embaixo, mano É uma tristeza Mas nada que não seja resolvido com o tempo, né? Cara, eu quero ver até que level Eu vou ter que ficar aqui nessa missão Pra daí eu poder enfrentar o bug Então deixa eu ver aqui A missão do bug Eu vou poder pegar level 55 Saquei Ow, 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 ow Você tá pensando que você tá fazendo o que aí, piratinha? Meu pai amado Piratinha grudou em mim ali, cara Mas beleza Vou ficar matando aqueles brutos ali Até o level 55 E olha o brabo ali Olha o bug Tá só me esperando É isso aí Em breve eu vou vir aqui te atacar, amigo Espere Finalmente level 55 Eu já posso pegar aqui a missão do Bob, né? Nosso famoso bug Ou pirata E agora é só enfrentar ele, né? Torcer pra eu não me ferrar Olha ele ali E aí, amigão? Você vai vir? Qual vai ser? Vem então Vem então Opa Opa, calma aí Não vem não Não vem não O bagulho aqui vai ser meio difícil Calma Ativar aqui o meu shift lock E velho Eu vou ter que Eu vou ter que me desenrolar aqui Pra enfrentar ele, cara Eu vou ter que realmente desenrolar Mas eu acho que dá pra se virar até de boa Que ele não tá me dando tanto dano assim Como eu não tenho fruta pra upar Eu distribuí muito bem os meus status aqui Entre defesa e combate, velho Só que, meu pai amado Ele me dá muito dano E eu dou quase nada de dano nele O bagulho vai ter que ser usar estratégia Pra ele não me dar muito dano, cara É bom subir em alguma casa Pera, eu vou tentar subir em alguma casa aqui Não é que eu não tenho fruta pra atacar ele de longe, velho Eu tenho que ir pra cima do bichão Aí me ferra Porque até pra desviar dele sem estamina é difícil Mas pelo menos tá dando tudo certo aqui Pelo menos por enquanto Olha aí, ó Tô vivo Ainda não morri nem uma vez Por enquanto E ele... Opa Opa Morri uma vez O negócio vai ser ficar voltando nele aqui Pelo menos eu tô conseguindo tirar uma vida considerável dele E ele me matou ali mesmo por descuido Que eu não tava prestando tanta atenção assim Opa, amigão Qual foi, bagulho? Tá nervoso? Você tá nervoso, mano? Que isso? Que isso? Fica nervosinho não Ah, tá tranquilo, velho Já tirei quase metade da vida dele Ok, o bonitão aqui já tá quase no finzinho da vida Tranquilo Achei fácil Só morri uma vez por descuido mesmo Será que eu já consigo ir pra próxima ilha? Deixa eu ativar aqui a bússola Deixa eu ver... Pra onde que ela tá me mandando É, por enquanto eu vou ter que ficar upando por aqui mesmo Ih, rapaz Agora que eu vi que é level 75 pra ir pra próxima missão Já tô 77, cara Tô vacilando Vamos lá pro outro lado Que agora é hora de pegar esses aqui Que eu fico do outro lado da pirâmide, mano Eu gosto desses daqui Porque tem um lugarzinho que dá pra trazer eles Que eles não conseguem me acertar Então se eu conseguir puxar todos eles Vem cá Opa, esse aqui já tá me perseguindo Vem por aqui Venham Venham Vem Vocês tão me seguindo? Pô, os malucos ficaram Desistiram de mim Que isso? Não desista de mim, amigo Não desista Não desista de mim Vem cá Vem você Opa Vem você também Vem você Vem você Aqui Boa, boa Opa Ah, velho Mas só que se eu fico aqui em cima Meio que ele não consegue me acertar Se ele tá ali embaixo A ideia é só juntar eles todos pra cá Que vai ser meio chatinho Mas tudo bem Isso daqui vai ser meio tranquilo de upar Finalmente level 90 aqui Agora a gente precisa ir pro nosso próximo destino Deixa eu ver o que a bússola vai me guiar E pra que direção que tá? Ah, sim Provavelmente é a ilha de neve É, enfim Eu acho que eu vou deixando esse vídeo por aqui, né? Porque agora eu vou dar uma alpada em off Pra não ficar muito chato pra vocês E eu acho que no meu próximo vídeo Eu vou atrás de alguma fruta, cara Sim, é bom já pegar uma fruta pra me auxiliar Porque eu passo em fruta É muito chato Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Nos vemos em breve Um beijo, um abraço E falou Tchau 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 Tchau